Então meus amigos, estou trazendo esse vídeo aqui só pra deixar vocês atualizados sobre o caso de Bloodborne gratuito para assinantes da Playstation Plus. Então é o seguinte, primeiro, se você não ficou sabendo, sim, Bloodborne ficou gratuito hoje, dia 2 do 10 de 2020, para assinantes da Playstation Plus. Mas por um período curtinho, esse jogo já foi dado na Playstation Plus em 2018, mas como eu disse, hoje ele voltou a ficar gratuito. Aparecia esta tela aqui, o símbolo aqui de gratuito com Plus, você escolhia a versão e resgatava o jogo. Excelente para quem não pegou em 2018, para quem não era assinante na época. Mas aí o que aconteceu? Mais cedo eu trouxe o vídeo informando, mas poucos minutos depois que eu consegui o par, ele já não estava gratuito. Aí eu fui e deletei o vídeo, porque senão muita gente ia entrar com a expectativa alta e ia se frustrar. De toda forma, como ele ficou pouco tempo gratuito, provavelmente era bug. Mas afinal, está funcionando ou não? Você está vendo aí, eu resgatei na minha conta brasileira, eu não tinha Plus em 2018, e sim, você pode ver aí que não tem cadeado. Então está funcionando. Eu já tenho esse jogo, eu joguei na época do lançamento, inclusive eu tenho a mídia física dele. Mas só para tirar a dúvida, vamos entrar aqui para ver se está funcionando. Já está entrando no jogo, tranquilo. Então, normal. Quem foi rápido, conseguiu resgatar, está jogando aí. Eu como já tenho, para mim não fez tanta diferença, mas eu fiz o teste que realmente dava para pegar gratuitamente. Comenta aqui embaixo, por favor, se você conseguiu resgatar. Muita gente me avisou e muito obrigado o pessoal que está sempre ali antenado nas notícias e traz para mim para eu compartilhar com mais gente. De toda forma, se você pegou, comenta aqui embaixo se está funcionando para você. E se você ainda não for inscrito, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Sempre que eu vejo uma notícia, eu faço o máximo para trazer o mais rápido possível. Então é isso, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.